William, falando sobre o resultado do jogo, o Cruzeiro empatou contra o Lanús, primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Vamos ouvir então o lateral direito do Cruzeiro falando sobre essa partida, sobre o resultado do Clube Celeste, jogando em casa, jogando no Mineirão. William, falando então sobre o que o time pecou nessa partida contra os argentinos aqui no Gigante da Pampulha. Com certeza não é o resultado que nós estávamos esperando, nós trabalhamos bastante, buscamos melhorar em muitas coisas, mas hoje com certeza não foi a partida que nós estávamos querendo fazer. Nós queríamos um resultado positivo, sabemos que é uma final, não poderíamos dar mole, acabamos pecando naquilo que a gente sabia que era a dificuldade, que era a bola parada. Então, como falei, é só continuar trabalhando porque foi só o primeiro tempo de uma final, nosso time tem total condição de chegar lá na Argentina e conseguir um bom resultado e sair de lá classificado. Então é continuar trabalhando, primeiramente é dar parabéns para o nosso torcedor que fez uma grande festa hoje. Não foi o resultado que nós queríamos, mas tenho certeza que o torcedor vai comparecer na Argentina e a gente vai conseguir uma classificação lá. William, o torcedor fez uma festa bonita, você ressaltou, mas acabou acendendo os sinalizadores ali no momento em que o Cruzeiro fez o gol, estava indo para cima do adversário. Essa parada nesse início do segundo tempo, depois do gol do Cruzeiro, acabou atrapalhando um pouquinho, diminuiu o ritmo? Ah, não dá para falar que prejudicou, porque o jogo estava bom para o nosso lado, eu acho que depois do gol a gente conseguiu implementar um ritmo legal no jogo, nós estávamos bem. E acabou esfriando um pouco o jogo, mas não tem culpa do torcedor ou culpa de alguém. Depois a gente acabou baixando um pouquinho as linhas e isso dificultou muito, não finalizamos tanto e acabamos tomando gol de bola parada, que nós sabíamos que era o forte deles, então é trabalhar e não pecar nesses aspectos para nós sairmos com a classificação de lá. Uma das marcas do Diniz é a saída de bola, e a gente vê o Cruzeiro, é claro que é o início de trabalho ainda, um mês só, cinco jogos, mas a gente vê o Cruzeiro com muita dificuldade nisso. Como que dá para amenizar isso, para causar menos ansiedade para o torcedor, toda bola ali atrás a gente sente o alvoroço da torcida. O que dá para fazer para tentar ter mais qualidade na construção dessa jogada para ter um Cruzeiro cada vez mais com a cara do Diniz? Eu acho que é o tempo, a gente está trabalhando bastante, a gente sabe que o estilo do professor é um estilo diferente, a gente está tentando se adaptar o mais rápido possível, mas eu acho que o problema não é a nossa saída de bola, por mais que algumas vezes a gente erra, mas os gols não estão saindo dos erros da saída de bola, porque a gente tem muitos jogadores ali que conseguem marcar, então os erros têm saído de algumas falhas bobas nossas, sabemos que a qualidade do Lanús era a bola parada e hoje pecamos nisso, acabamos tomando gol, então é tentar acertar aquilo que a gente precisa, óbvio que a gente vai trabalhar muito mais a saída de bola e com certeza vai ficar ainda melhor, por mais que a gente está errando em algumas coisas, tenho certeza que vai ficar bom, mas a gente precisa de um pouquinho de tempo para isso, mas é continuar trabalhando, acho que não dá para ficar lamentando muito, porque foi só o primeiro tempo de uma final e como eu falei, está 0x0 e a gente tem total condições de buscar a classificação lá. E agora o Atlético Paranaense, que passa por uma dificuldade enorme, está na zona de rebaixamento, fica mais tranquilo, digamos, entre aspas, para o Cruzeiro tentar essa vitória, ou é mais uma pedreira porque o adversário vai tentar sair da situação de qualquer maneira? Ah, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro e a força do Atlético Paranaense lá no estádio deles, todo mundo sabe, sempre foi muito forte, eles estão vivendo um momento muito complicado e querendo sair desse momento, mas a gente está querendo ganhar, então a gente está querendo voltar a vencer, tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai fazer de tudo para vencer. O Cruzeiro viveu fases diferentes nessa temporada, você, particularmente, como um dos jogadores que mais atuaram na temporada, sabe bem disso. Como é que você e outros jogadores experientes do elenco têm interpretado esse momento do Cruzeiro? Um Cruzeiro no momento de queda, sem vencer, mas que precisa ainda nessa temporada dar uma resposta. O que vocês, jogadores, entre vocês conversam ali? A necessidade da vitória ou a necessidade de encaixar esse time do Diniz? Cara, a gente sabe que a gente está devendo no Campeonato Brasileiro, a gente começou muito bem, teve muitos resultados positivos, e principalmente dentro de casa, a gente não deixava escapar nenhum ponto. Ultimamente, a gente acabou falhando em alguns jogos, não vencendo, e a gente sabe que precisa dar uma resposta positiva no Campeonato Brasileiro, e tenho certeza que todos os jogadores têm o mesmo pensamento, que é voltar a vencer, e independente da competição, tem que botar o Cruzeiro a brigar lá em cima da tabela.